A Brasel tem uma posição muito firme e contrária ao passaporte vacinal. Primeiro porque a gente não vê muito sentido nele, especialmente no Brasil. As comparações com países de fora são muito indevidas. Por exemplo, Nova York teve uma reflexão muito grande a passagem do presidente por lá e os restaurantes não podendo receber pessoas do lado de dentro sem comprovar a vacinação. Os Estados Unidos é um país que vive com uma população muito arredia com a vacina. 75% apenas, em alguns lugares apenas 50% desejam se vacinar. Contra o Brasil que já superou 95% da população adulta com mais de 18 anos tendo tomado pelo menos a primeira dose. Então é uma situação muito diferente. Também nos preocupa a questão do... Eu mesmo agora vou fazer uma viagem para fora do Brasil em novembro. Fui entrar no aplicativo do Ministério da Saúde e não tinha o registro ainda da minha segunda dose que foi tomada em julho. Então há muitas falhas de registro. E o pior de tudo, a possibilidade do tiro sair pela culatra. Você imagina numa fila de um fast food, você ali parando todo mundo para pedir a quem possa ter ou não acesso a esse passaporte para comprovar. Ou mesmo no restaurante. Nós vamos promover aglomerações. Nós vamos promover questões do tipo de separar o brasileiro de primeira categoria do de segunda categoria, porque nem todo mundo tem acesso à internet. Nem todo mundo tem como comprovar que tomou essa dose. E ainda situações do tipo, quando nós estamos agora em um debate com quem financia a grávida afastada do trabalho porque ela não pode durante a pandemia. E aí um dos pontos que aparece lá é que algumas grávidas sequer podem vacinar. E aí como é que funciona essa pessoa que não pode vacinar ou que a vacina ainda não chegou na sua região? Eles vão, por exemplo, para um grande centro de São Paulo e não vão poder se alimentar? E mais grave, sob o ponto de vista de política pública, a nosso ver, é a sinalização inadequada de que uma dose possa ser suficiente para imunizar as pessoas. Não, nós precisamos lutar pela segunda dose, nós precisamos lutar pelos protocolos e jamais passar a sensação de segurança de que eu tenho uma primeira dose, eu estou sem risco. O próprio ministro, por exemplo, que você citou, Constantino, mesmo vacinado, pegou ovulhos. A vacina não impede a contaminação. Ela, graças a Deus, ela praticamente elimina o risco de morte, fica muito pequeno, reduz o nível de internação, mas não é um passaporte de posso fazer o que for. Então, nós seremos sempre contrários a isso, nós não vamos desistir. Tem muita gente que, às vezes, nós acabamos de viver uma situação na cidade do Brasil que o prefeito não impôs o passaporte, mas quis impor esse passaporte para liberar dos 60% a 100% dos usos dos bares e restaurantes. Muitos empresários dizem, opa, vamos aceitar isso, que é melhor do que os 60%. Não, não é melhor. O melhor é a gente trabalhar com a ciência, discutir os números e caminhar para uma normalidade consciente, respeitosa com todo mundo. Paulo, falar rapidinho do passaporte sanitário, eu sou absolutamente contra, acho duplamente absurdo, primeiro porque aniquila liberdades fundamentais, direitos fundamentais e depois porque a pessoa vacinada, ela se infecta, ela adoece, ela transmite a doença. Se a gente olha os dados de Israel, você vai ver uma altíssima taxa de vacinação entre toda a população e uma altíssima taxa de infecção. Mas essa ameaça está sempre por aí, se não me engano, 250 cidades mais ou menos no Brasil já tinham, já adotaram, não sei se mantém ainda, o passaporte sanitário. Mas há sempre essa ameaça, ameaça de novas medidas restritivas, de novos fechamentos, dependendo do que virá pela frente, da vontade dos nossos governantes, governadores e prefeitos principalmente.